Salve, salve amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para quem não me conhece, eu sou Alberto Camelo, esse aqui é o Alberto Vídeo e hoje nós estamos aqui no Centro Gastronômico e Cultural Bododromo, aqui atrás está o bode, porque é um complexo do Bododromo, porque aqui tem vários restaurantes que vende a carne de bode, uma carne que é muito apreciada no Nordeste, sobretudo aqui no sertão, lá em Caruaru tem um bocado de restaurante também, eu acho que tem um vídeo que eu mostro isso também, então aqui tem algum restaurante, tem um complexo, tem um primeiro aqui que a gente vai comer alguma coisa, e esse bode aqui, vou mostrar de novo ele, teve uma época que desapareceu, é uma piada, porque é o seguinte, ele estava com alguns problemas, parece que estava faltando um chifre, faltando um rabo, estava meio que abandonado, aí pegaram ele para fazer uma restauração, aí foi o maior polêmico, porque quem pegou, quem pegou, e depois que pegou descobriram que o cara que fez a restauração não foi o mesmo que, não é que depois descobriu não, o cara que criou o dono da arte reclamou que não foi ele que fez a restauração, quem fez foi um outro, então, que eu sou um polêmico, aí esse artesão que fez, tirou o bode e foi fazer a restauração, e ficou vários dias aí desaparecido, até que depois, disseram que ele estava em um determinado local da prefeitura, e trouxeram ele aí de volta, vamos até ali na frente, e depois a gente vai aqui para o restaurante, aqui tem o primeiro, que é bode assado do Ângelo, o nome desse aqui, aqui tem outro, berra d'água, vai estar fechado esse, ele tem outro, Geraldo do bode assado, isso aqui é o berra d'água, ele tem outro, Geraldo do bode assado, isso aqui lembra, muito, aquele complexo lá de Blumenau, do Aculta Befest, né, obviamente que cada um, com o seu tema, e lá tinha muito mais gente, pelo menos quando eu fui, aqui é um local para estacionamento, aqui tem outro, Decos, aqui é Geraldo do bode assado, Decos, Se tivesse tudo funcionando, o bode assado, Mon, Jopina, quem nunca comeu bode, não sabe o que está perdendo, é uma carne muito gostosa, dizem que é bastante saudável também, ela tem um gosto muito apurado, muito condimentado, e quem nunca comeu, normalmente se assusta na primeira vez, Papas 2, bode assado, esse restaurante está todo fechado, pelo que eu estou vendo, só que está funcionando, mesmo aquele do Ângelo, e se eu não me engano, aquele ali também está, o Decos, parrilha, Decos, parrilhada, vamos lá no bode, diz Ângelo, vou filmar e mostrar lá, o prato que eu vou comprar, mas um vídeo terminando em comida, tem que parar com esses vídeos de comida, bom, bom, pede aqui um executivo de carneiro, interessante, é que no Bododrom, Bododrom, que vende aí, a ideia que, tem vários restaurantes de carne de bode, não tem carne de bode, tem de carneiro, ordeiro, mas de bode não, eu que vim comer uma carne de bode, vou comer de carneiro, vou mostrar aqui, vou mostrar aqui uma bodega, aqui do lado, rapaz, eu fiz uma propaganda, danada do bode, no começo desse vídeo, mas aí eu fui perguntar ao garçom, porque aqui no restaurante, se diz que ser, de carne de bode, não tem carne de bode, aí foi quando, ele me diz que, o bode, apesar de, bem apreciado, ele vende pouco, em relação ao carneiro, então, se você comprar, nove carneiros, e um bode, o nosso carneiro sai, e o bode, sai com mais dificuldade, isso é o que, está arrumando tudo aqui, mas que a casa vende, vende, só que não é o prato principal, então, aquela analogia, que eu fiz lá com o Caruaru, no começo desse vídeo, fica um pouco prejudicado, porque Caruaru sim, Caruaru você anda, vem carne, restaurante mesmo, mora em todos os locais, chegou aqui meu carneiro, e vou agora comer, e aqui está o executivo de carneiro, tem um, o nome do negócio, pirão, arroz, macaxeira frita, baião de dois, e um vinagrete, e a máscara aqui, atrapalhando, fazendo o vídeo ficar feio, vamos lá com o negócio, rapaz, pirão aqui é caprichado, um dos melhores pirões, que eu já comi, muito bom mesmo, está de parabéns, aí com o restaurante, esse pirão aí, ganha prêmio, se for para um festival, de gastronômio, muito bom, não tem um pirão, parecido com os outros não, aqui está o preço, da executiva de carneiro, eu comprei, R$ 25,00, mas eu pedi, uma porção extra, de pirão, que ia ser R$ 6,00, vou pedir a conta, e vou ver se é complicado, é então, chegou a conta, aqui vamos ver, quanto é que deu a brincadeira, pata executiva de carneiro, R$ 35,00, refrigerante H2O, R$ 6,00, e uma pirão, de porção, uma porção de pirão, R$ 6,00, total R$ 47,00, foi esse almoço, executivo aqui, no molde do Ângelo, muito bom, super recomendado, mas fiquei triste, porque não tinha molde, mas, pirão é perfeito, perfeito mesmo, fazia tempo, que eu não comia, um pirão tão gostoso, vou pagar a conta aqui, e vamos encerrar, esse vídeo, um grande abraço, fique com a gente, e convido, a se inscrever, no nosso canal, até o próximo vídeo,